Aqui em Rolim de Moura, fossas a céu aberto, ainda é um grande problema. E eu vim aqui falar com o Vanderlei, secretário do meio ambiente, que vai dar mais detalhes. Vanderlei, fossas a céu aberto, inclusive no centro de Rolim de Moura. Infelizmente, nós temos um problema sério em Rolim de Moura, é que o lençol freático é muito alto e tem regiões onde tem laje. Então, a terra não absorve a água. Infelizmente, isso é um problema que só vai resolver definitivamente quando se instalar o esgoto em todas as casas. Mas, hoje nós temos uma legislação, não é nem municipal, ela é federal, no qual cada um é responsável por dar destinação às águas servidas ao seu esgoto. O correto, na verdade, seria a construção de fossas sépticas. Mas, devido ao alto custo, as pessoas não optam por isso. Mas, não pode se deixar esgoto a céu aberto. Vanderlei, sabendo que hoje em Rolim de Moura, quem for construir, não pode mais fazer essas fossas na beira da... de frente de casa, né? Ela tem que ser asséptica hoje. Com certeza, ela tem que ser do lado de dentro do terreno. Inclusive, tem uma previsão de multa e não é barato. Às vezes, sai mais barato fazer a fossa do que ser multado. A multa que pode ser aplicada, ela gira em torno de 101 UPFs, da unidade fiscal de Rolim de Moura. Calculando isso em reais, fica em torno de 9 mil e alguma coisa, né? E isso para esgoto residencial. Agora, se for um esgoto industrial, a pena é maior. No caso, o cálculo inicial gira em torno de 501 UPFs, totalizando em torno de uns 40 e poucos mil reais. Então, esse tipo de infração é muito simples de ser evitada. Quem tem a... acontece esses casos de esgoto, a destinação correta é a construção de fossas sépticas ou uma unidade de tratamento, que o empresário pode estar adquirindo e evitando esse problema. A fiscalização, ela acontece de forma permanente. A população pode ligar reclamando pelo telefone 98473-3827. Esse é o telefone de recebimento de reclamações. Após receber a reclamação pelo setor competente da Secretaria de Meio Ambiente, será preparado um formulário de atendimento de denúncias, reclamações, né? Em que a fiscalização irá no local e fazer as averiguações. Constatando a infração, o contribuinte poderá ser multado nesses valores que eu mencionei agora há pouco.